O que é a receita do dia? Vai ser um limpador pesado aí Pra limpar o que vocês quiserem E pra venda também Que eu tô vendo com possibilidades, né? Das pessoas que não fazem Fechem com soda de ter inúmeros produtos pra poder vender, né? E ter uma renda extra maravilhosa Porque a Vânia já tem uns 5 vídeos aí maravilhosos, né? Usando os detergentes, ficaram detergentes pesados Vânia, pesados por quê? Em 500ml ali, pesando, tá dando 700ml 700g E poucas gotas, né? Resolve muita coisa Espumando e limpando muito E agora eu tô vindo Usando aqui, a gente vai usar um desinfetante Bem perfumado e água sanitária Vânia, por quê? De repente você tá lá com o quintal, né? Querendo lavar E tá muito com cheiro de xixi e tal Vai poder deixar ele altamente perfumado E limpinho O que a gente vai precisar aqui? Vou colocar aqui nesse copo medidor Com vocês 100ml de água sanitária Pronto O restinho que tinha, gente, ó Vamos aqui Opa 100ml de água fria Ele já vai pra 200 E 100ml Deixa eu abrir aqui com vocês Porque eu quero mostrar esse desinfetante Pra mim é um dos melhores que tem Que casa Eu paguei 5,49 por um litro Vânia, caro Gente, pode ser Mas O perfume dele não perde hora nenhuma Então vamos aqui Mais 100ml Vamos levar aqui Total de líquidos 300ml Pronto Então recapitulando, né? 100ml de água sanitária Com clorativo 100ml de água fria E 100ml de desinfetante Os três Prontamente perfumado Ligando o fogo agora Deixa eu ver Deixa eu ver se ligou Pronto Agora o açúcar 200g de açúcar Aqui, gente Se a gente quiser lavar Uma roupa O pódio não mancha, viu? Perfeito Aqui Olha isso Agora vamos deixar ferver Tá bom? Tem que ferver Primeira etapa Fervendo aqui Pra gente colocar o detergente Mas peço a vocês Abençoados Que estão entrando Ai, gente Vânia Gente, a Vânia Tá com o aparelho Tá tão difícil Pra tá falando É porque eu coloquei A parte de baixo Agora Pensa O Tânico Tá ruim, viu, gente? Pessoa tá Vou falar Peço a vocês Que estão entrando No canal das Donas de Casa Pela primeira vez Que ainda não se inscreveram Gente, nesse canal Se inscrevam Vamos ajudar Esse canal a crescer mais Ativa o sininho Pra receber a notificação Do vídeo novo Do canal Né? E os anúncios Também, gente Não pulem Não Assistam Pra esse canal Crescer Querendo se tornar Membro desse canal Na descrição do vídeo Tem um link Explicativo De como se tornar Membro E se tornando membro Na entrada do canal Tem a playlist Dos vídeos Exclusivos Para os membros Tá bom? Agora eu vou deixar Ferver aqui Fervendo Eu volto com vocês Abençoados Oi, gente Voltei aqui Já ferveu Fervendo Vamos colocar aqui O nosso Detergente Transparente 200ml Pegar outro copo Que não tá bonito Pra ninguém Né? Como a gente fala Aí no canal Pronto Vamos deixar Ferver Pela segunda vez Pronto Olha isso Ele levanta Segundo a fervura Podemos desligar Viu? Vai ficar perfeito Fervendo De novo Eu volto Com vocês Oi, gente Voltando Aqui Ela ferveu Novamente Olha isso Nesse momento Tá encorpando Tudo Desligando O fogo Deixa Baixar A espuma Olha isso Ele já volta Griserinado Olha que lindo Ó Perfeito Nesse momento Abençados É só esfriar É só esfriar Eu posso colocar Ele numa bacinha Com água Ele vai esfriar Muito rápido E Já colocar Numa bombinha De 500ml Esterilizada Sequinha Já pode ser vendido Correr pro abraço Tá bom? Vou colocar ele no bacinho Com água Pra esfriar E já volto Com vocês Abençados Gente Voltando aqui Com vocês Olha que já esfriou Totalmente Agora eu vou passar Aqui pra esse panel Gente Seu panelinha Já tá na panela Vânia Vamos passar pra cá Pra mim Colocar na bomba Olha o mel Que tá Olha o tanto Que tá griserinado Bichinho Olha isso Deixa cair tudo Que não tá bonito Pra ninguém Né? E a cor Gente Eu vou deixar Essa mesmo Tá um amarelo Bem clarinho Porque Água sanitária Vai abaixar o ton Do desinfetante Gente Socorro Olha que lindo Ó Ó o quanto Tá griserinado Olha isso aqui Ó Olha que devagarzinho Que encheu Gente Sobrou um pouquinho Olha isso Eu vou ter que Mais uma bomba Mas eu gosto De colocar aqui Até na maquinha Pra mostrar pra vocês Pra vender Bem cheinho Olha que lindo Ó o tanto Que fica Griserinado Só tá pegando A tampa A minha sempre esquece A tampinha Olha isso Aqui Pronto Aí É só correr Pro abraço Pra vender Olha que perfeito E tá totalmente Perfumado E limpando Muito Onde vocês quiserem Limpar Olha isso Sobrou um pouquinho Vai poder limpar Aí Vamos ver Vamos ver Aqui gente Se vai espumar Nem sei Se vai espumar Será Vamos pôr um pouquinho Que ficou aqui Na jarrinha Olha o meu Tá Ó É muito pouco Né gente A quantidade Olha isso Ó Gente Peso sugerido Viu Sete reais Quando vocês fizerem Vai entender Por que que rende Tanto Espuma Tanto Ó Vou deixar aqui Não abaixa não Roda a mão da Vânia Olha isso aqui E aí Abençoado Eu vou tá deixando Aqui pra vocês Se a Vânia vira pra cá Pera aí Deixa eu pôr aqui Disponível Que já tá no canal A linha dos pesadões Aqui ó É tudo receita Quatro em um Deixa eu falar De cada um Aqui pra vocês Deixa eu pôr pra cá Olha né Fizemos esse aqui Que vai limpar Até pensamento ruim Olha que lindo Ó a mão da Vânia Ó Também de glicerinada Já tá aí no canal Esse que é o Ajac Gente Flash blue Pesado Também Preço gira De sete reais Esse que é receita Quatro em um Ele é desengordura Ele limpa o alumínio O inox E lava toda a louça Da pia Usei o limão aqui Tá disponível É tudo sem soda Esse aqui Que é tomate Tá rolando na geladeira Gente Dando bobeira Todo amassado Perdido Olha que lindo Tá dando brilho Até nas estrelas Esse aqui Já tá com menos Que eu tô usando Socorro Usei a laranja Que tava murchinha Lá Tadinha Lá Peguei Bati a bichinha E criei aqui Olha que tô usando Porque tem que lavar Muita louça Aqui né Esse socorro Pra tirar mancha De roupas brancas E coloridas E onde tiver sujeira Pode entrar Que é 100% Água sanitária Com clorativo Aí virou mel 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 Vai tá disponível Abençoados Tudo certinho Pra vocês Porque vão querer Fazer tudo Pra vender né Acabou já pode entregar Pro cliente E o cliente Vai pedir novamente Porque vai limpar Até pensamento ruim Que tá altamente Perfumado né gente Perfeito Espero que vocês Tenham gostado Abençoados Dessas novas criações Do canal Pra ajudar todos né A ganhar um dinheiro Quem não mexe com soda Vai poder fazer tudo Né E rachar de ganhar dinheiro Com a graça de Deus Siga o canal Nas redes sociais No Facebook Vânia Aventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras Lá embaixo Então contato comercial Do canal Qualquer dúvida Vocês podem tá entrando Por lá Tá bom Meus abençoados No mais Fiquem com Deus Até a próxima receitona Que a Vânia vai vir Com mais coisas Pra vocês Tá bom Fiquem com Deus Meus abençoados Tchau 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 Obrigado.